Fala, meu povo, meu povo, a beleza, seja bem-vindo a mais uma corrida jogando Forza Horizon 5 no Xbox 7X. Dá uma olhada no que eu fiz com esse R8, eu fiz uma preparação dele, tá incrível. Vamos que interessa, vamos pra corrida, segue o vídeo aí. Nossa, corrida noturna. Correr à noite é muito, muito mais difícil, nossa, ela tá muito forte. Caramba. Olha o velocímetro. Olha o barulho desse motor. Olha na reta como ele busca, ó. Nossa, os caras bateram aqui, caramba. Trocar a divisão. Olha o ronco do motor, pessoal. Esse painel coisa linda, hein, olha aí. Vai, vamos nos concentrar, dedo lá no fundo. Já foi mais um, olha o Lamborghini, freou. Nossa senhora, que curva. Bora. Dedo lá no fundo. 240, 250. Nossa, ela tá demais, esse R8. Tá buscando até... Olha o freio também. Tá com muito freio. Se depois da curva, você acelerar tudo, ela é rápido, ela não fica na pista. Nossa senhora. Eu nem sei que carrinho que é esse ali, ó. Buscar. Tá amanhecendo já, ele fica melhor pra enxergar. O carrinho anda, hein. Caramba, velho. Vamos lá, Edward. Vamos buscar. Fregou. Fregou. Bora. Vamos buscar. Tem que alvar. Vamos, vamos que vai acabar. Nossa, de reta, tá muito forte ali, ó. Ó. Ah, garoto. Vamos, bora. Vamos que dá, vamos que dá. Vamos, bora. Ah, garoto. Ai, perdi a curva. Bora. Me vai, meu Deus. Ai. Não, perdi a curva. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da corrida. Todo dia eu tô colocando duas corridas de Forza Horizon 5. Se inscreva no canal pra você não perder nenhuma corrida. Que pena. Meu Deus, tava ganho. Falou, valeu. Tchau. Tchau.